Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. No programa de hoje, nós falamos sobre o combate à violência contra a mulher, conhecendo as experiências do país nesse tema, nossos avanços, nossos desafios e também trazendo recomendações a todas as pessoas para que nós, cidadãos, possamos ser agentes também no combate desse grave problema. Conversando com a gente sobre este assunto, nós recebemos o advogado criminalista, Dr. Luiz Kogan. Ele é professor da PUC São Paulo, do curso de pós-graduação em Direito Penal e Processual e vai compartilhar com a gente a sua vivência e também as suas experiências dentro desse tema tão importante. Primeiramente, gostaríamos de agradecer em nome da LBV, seja sempre muito bem-vindo, ainda mais para discutir um tema como esse. Eu que agradeço, Daniel, o pessoal da LBV, o pessoal de casa, é uma grande honra participar aqui com vocês. Vale destacar que esse tema está na ordem do dia. Foi o tema, inclusive, da 57ª sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher na sede da ONU em Nova Iorque. É o evento mais importante das Nações Unidas, realizado anualmente sobre as questões que envolvem as mulheres e o tema escolhido esse ano foi justamente o combate à violência contra a mulher. A Legião da Boa Vontade, que tem status consultivo geral no Conselho Econômico e Social da ONU, participou ativamente dessas discussões, inclusive levando em vários idiomas a revista Boa Vontade Mulher, essa edição especial. Além do português, tem edição em inglês, espanhol, francês. A todas as participantes desse importante encontro internacional, onde a Lei Maria da Penha, que inclusive está aqui na capa dessa publicação especial da Legião da Boa Vontade, esse ícone brasileiro no combate à violência contra a mulher, foi destacado como um case internacional, assim como seus avanços, seus progressos aqui no nosso país. E esse é justamente o tema do nosso diálogo de hoje. Bom, falando então a respeito dessa Lei Maria da Penha, o senhor até pela vivência que tem, qual a diferença que ela fez para o Brasil e quais são os passos que a gente precisa dar ainda para que ela de fato possa alcançar o seu objetivo plenamente, que é livrar o Brasil desse mal da violência contra a mulher? Bom, Daniel, primeiramente, desde 88 com a nossa Constituição, nós já temos no artigo 5º, que é uma cláusula pétrea, uma das diretrizes do nosso ordenamento jurídico, nós temos o direito à igualdade. Então, o direito à igualdade entre homens e mulheres, ele já está evidenciado na nossa Constituição, só que o que acontecia de 88 até antes da Lei Maria da Penha? Infelizmente, o direito à igualdade era tido de forma formal, ou seja, em seu aspecto meramente formal. Ele estava previsto na lei, alguns pontos eram respeitados, mas, em geral, não havia a igualdade total. Na prática, era bem diferente. Perfeitamente. Aí, com o avanço, buscou-se, através da Lei Maria da Penha e diversas posições internacionais, buscou-se o quê? Uma isonomia substancial, que é o que a doutrina vem chamando, que seria uma igualdade material. E o que isso significa? Com a igualdade material, nós não vamos apenas ter no papel que homens e mulheres são iguais. Muito pelo contrário. Nós vamos ter o quê? Uma lei que protege as mulheres, visando coibir de forma mais gravosa os agressores. Nós vamos ter diversos mecanismos para que homens e mulheres, não apenas no papel, mas no dia a dia mesmo, eles tenham o respeito mútuo e venham ser iguais efetivamente. Foi essa a diferença que, com o decorrer da nossa Constituição e a Lei Maria da Penha, veio se aprimorando. Até recentemente, o Supremo, já o Supremo, nossa Corte Maior de Justiça. O Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal, em Brasília, ele teve um posicionamento já também reforçando a Lei Maria da Penha. Então, hoje nós vamos poder conversar bastante sobre isso e esclarecer alguns pontos, o que as mulheres podem fazer em casos de violência, que foi objeto dessa revista da Boa Vontade, em várias línguas e também, então, há diversos textos que eu li antes de vir, que trazem também como essa isonomia pode ser tratada hoje, a igualdade, de forma material. Sim, até porque a violência é sempre crime, de acordo com as leis do Brasil. Entretanto, quando essa violência é perpetrada entre homens e mulheres, a violência doméstica, a violência contra a mulher, acaba que você tem dois agentes aí com forças diferentes, né? E as mulheres são muito mais vítimas e, muitas vezes, elas acabam não recorrendo à proteção, à segurança oferecida pelos órgãos de segurança pública, por medo de depois sofrer represálias, sofrer depois outros tipos de violência também. Quais são essas garantias adicionais que a Lei Maria da Penha veio trazer para que as mulheres pudessem se sentir e possam se sentir mais fortalecidas na hora de realizar, por exemplo, uma denúncia? Bom, Daniel, primeiramente, analisando os dados, que eu que trabalho no dia a dia e na área criminal, eu analiso, eu vejo de perto, a mulher, sim, ela é mais vítima de agressão e não é apenas uma falácia, isso é um fato que ocorre. A mulher, ela sempre, desde a antiguidade, ela veio sendo, em maior número de casos, vítima. E por que isso ocorre? Pela fragilidade, não do sexo, mas por ela ser um pouco mais fraca do que o homem, a força física. Então, tem algumas pessoas que dizem, ah, mulher é o sexo frágil. Eu repudio essa frase veementemente, porque nós temos hoje no nosso país o cargo mais alto ocupado por uma mulher, o presidente Dilma Rousseff. Nós temos na corte mais alta de justiça, no Supremo Tribunal Federal, nós temos duas mulheres. Então, vejam, nós não podemos aqui dizer que a mulher é um sexo frágil. Isso aí é algo que já hoje não é mais realidade. Só que ela precisa de alguma proteção maior da lei? Precisa. Assim como os idosos. Os idosos também precisam de uma proteção maior, por quê? Por conta dessa vulnerabilidade decorrente da idade mais avançada. As crianças precisam? Precisam. Temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. As pessoas portadoras de necessidades especiais? Também. Então, no caso específico das mulheres, nós tivemos aí um avanço por conta da história. Então, eu acompanho nas delegacias, infelizmente, temos casos de violência entre homem e mulher diariamente. E uma questão aqui já pontual para atualizarmos o pessoal de casa, é, antigamente, como acontecia nos casos de lesões, então, uma agressão que causa uma lesão de um homem contra uma mulher. O que isso, como isso se procedia na área jurídica, é, isso era tratado como uma ação que dependia de uma representação da mulher pela lei 9099, a lei dos juizados especiais. Então, a mulher, ela ia até a delegacia, ela dava o seu depoimento para o delegado, depois de uns dias, voltava e representava, esse é o nome técnico, que significa o quê? Dizer, eu quero sim processar. E ela podia... Como se ela estivesse confirmando, endossando aquela primeira denúncia. Exatamente isso, ela endossava, ela reforçava aquela vontade inicial. E essa representação, ela era o quê? Uma autorização para o promotor proceder à denúncia. Só que, até o momento do oferecimento da denúncia, ela podia voltar atrás. Então, vamos imaginar aqui nós, uma mulher que acaba de ser agredida pelaquela pessoa que dorme com ela. Ela volta para a sua casa e diz, ai, bem, eu acabei de sair da delegacia. Ou ele bate nela até a morte, ou ele obriga ela, que no dia seguinte ela vá até a delegacia e se retrate. Então, esse era um ponto ruim que nós vínhamos enfrentando. Hoje, isso mudou. O Supremo Tribunal Federal, ele já decidiu que nos casos de lesões, não só a grave, a lesão leve, também, não é mais condicionada a representação, a ação penal. Não precisa mais da representação. Então, a partir do primeiro momento em que se vai na delegacia de polícia e dá essa notícia, o promotor, de plano, por ele mesmo, sozinho, não precisa ter essa... O que eu achava, inclusive, Daniel, que era um segundo constrangimento. Porque você vai até a delegacia e depois tem que ficar dizendo novamente aquele fato lá e pedindo para o promotor proceder à denúncia. É uma situação que fragiliza, né? A mulher... Fragiliza e vitimiza por uma segunda vez. Então, isso não ocorre mais. Foi até a delegacia, o promotor de justiça dá início ao processo criminal e não adianta agora o agressor pressionar a mulher. Então, isso hoje não existe mais. Ele vai responder esse processo sem mais a interferência da mulher, porque agora a ação é do Estado. Ele vai se resolver com o Estado. Ah, e temos medidas para que esse agressor não fique em casa? Temos. A lei Maria da Penha, que o nome é dado pela mulher Maria da Penha, que sofreu uma gravíssima agressão, um caso trágico no nosso país, que foi um marco de fato. O que acontece? Por exemplo, em um caso de agressão dentro de casa, nós temos algumas medidas protetivas. E essas medidas protetivas, elas foram a grande inovação que nós temos na lei. Uma das medidas protetivas, não vou mencionar todas, porque senão tomaria mais de um programa, é, por exemplo, o afastamento cautelar. Imediato, né? Imediata do homem de casa. Ah, isso, surte efeito? Surte efeito, porque caso ele não saia, isso pode haver um pedido aí de uma prisão preventiva, por exemplo. Então, esses pontos... A mulher não fica exposta a uma nova agressão, né? Ela está de pronto protegida. Exato, porque o que nós acompanhávamos antes da lei Maria da Penha, a mulher, ela denunciava o marido, chegava em casa e era agredida novamente. Ou então, até morta. Então, era difícil as mulheres levarem a notícia à delegacia. A partir desse marco, que foi a lei Maria da Penha, a mulher, ela ganhou voz. Em que sentido? No sentido de não mais ficar submissa ao marido nessas questões de violência doméstica. Apesar de ter uma legislação tão avançada como essa, a lei Maria da Penha, o Brasil ainda tem um índice alto de violência contra as mulheres. O que explica essa realidade? Como nós podemos transformá-la? É sobre isso que conversamos no próximo bloco, quando continuamos esse bate-papo com o doutor Luiz Kogan, advogado criminalista e professor da PUC São Paulo de Direito Penal e Processo Penal. A gente vai agora para o breve intervalo e já volta.